Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Guia da Aventura e hoje eu vou te mostrar a minha mochila de trekking Essa mochila eu montei pensando em uma pessoa apenas mas se você vai entre duas pessoas, uma dica importante é dividir o peso da barraca isso aqui é uma Falcon 3 da Nautica, a gente fez um trekking onde eu utilizei com a minha namorada então a gente acabou dividindo o peso o importante é você fazer um checklist dos equipamentos nesse caso aqui eu já havia feito então tá aqui tudo que eu preciso pra fazer um trekking básico de pernoitar uma ou de repente duas noites sair no mato então se você vai pernoitar uma noite, o que vai levar um par de roupa se você vai pernoitar duas noites aí, leve duas roupas extras e outra coisa também interminante vai ser a questão da alimentação lembrando, sempre é bom levar uma refeição a mais então vai fazer um almoço, uma janta no mato leva mais um almoço pro outro dia, tá? é uma dica bem importante vamos começar então a montar a parte de baixo da mochila aqui você solta daí as presilhas pra colocar as coisas aqui com maior facilidade dentro da mochila essa aqui é uma 4 Class 40 litros da Kesha uma mochila relativamente pequena pra trekking porém eu já tô acostumado e consigo fazer aí fiz a ferrovia do trigo três dias de trekking utilizando somente essa mochila aqui, tá bom? vamos começar então aqui com o saco de dormir eu tenho aqui um Fredon da Nautica ele é um saco de dormir bem volumoso porém eu compactei ele aqui quase na metade utilizando uma fita de compressão que eu acabei fazendo em casa mesmo pode pegar uma alça de uma mochila e fazer aí uma fita de compressão se você não tem, faça com uma corda ou faça com um elástico que vai dar certo lembre-se de colocar um saco plástico aí um saco estanque os equipamentos que não podem molhar roupas de dormir saco de dormir né coisas desse tipo coloca aqui dentro do saco estanque dá uma apertada aqui ó dá uma apertada pra compactar um pouco mais ele vai ficar meio que embalado a vaca aqui aí você enrola aqui dá um nó beleza prontinho agora já pode ir pra dentro da mochila não tem mistério pessoal coloca dentro da mochila ele vai se acomodando ó outra coisa bem importante que você tem que colocar primeiro na mochila também é o refil de hidratação caso você não tenha um refil de hidratação pode estar utilizando aí garrafa pet né não tem problema eu gosto de colocar o saco de dormir primeiro pra não apertar muito aqui o refil aí agora aqui eu vou ajustando ele essa mochila tem saída aqui pra camel bag então tira a capinha aqui ó quando tá forçando a mochila passa e coloca a capinha de novo aí agora você vem aqui na alça da mochila e coloca aqui no suporte pronto tá feito o que sobrou de mangueira eu ajeito aqui dentro tá eu poderia montar essa mochila com um refil vazio mas a gente tem que salientar que o refil de hidratação ele ocupa um espaço na mochila então se eu colocasse vazio com certeza ia caber mais equipamentos mas na hora de de colocar aqui os equipamentos com ele cheio eu ia acabar perdendo espaço eu gosto de colocar em cima do meu saco de dormir as roupas que são um peso mediano né um adequado opa dentro da mochila aqui também eu coloco as varetas da barraca agora aqui vai o kit cozinha em cima bem pesado junto aqui eu vou colocar o kit costura que ele é bem leve então eu coloco o mais afastado das minhas costas aqui kit costura e o kit geral aqui eu tenho um canivete tenho cobertura aluminizado tenho pilhas extras para lanterna importante levar a lanterna de cabeça e a filhas para não correr o risco de ficar sem luz aqui eu tenho dois cartuchos de gás tec gás o fogareiro ele já está aqui dentro do kit cozinha ali também tem pederneira tem canivete talher nesse caso eu não vou levar prato que eu uso a própria marmita ali de prato estou levando esse aqui que está pela metade e mais um fechado tá bom aqui mais pesado aqui agora eu coloco a minha alimentação aqui agora bem em cima aqui eu vou colocar um kit primeiro socorro é importante se você quiser identificar aqui o kit primeiro socorro é bacana nesse caso eu já sei que esse aqui é o kit primeiro socorro o importante é você saber o que é o kit primeiro socorro coloco bem em cima ali e também aqui aproveitando que tem espaço eu vou colocar um anorak e vou fechar aí fechou na parte de cima aqui eu vou colocar um poncho da emergência toma toalha e microfibra aqui junto e pode fechar e aqui em cima vou colocar um óculos de sombra lanterna e um kit higiene aqui com pasta escova protetor solar também e repelente piquinho fechei aqui a gente tem uma lanterna de cabeça que eu vou colocar aqui na barrigueira da mochila aqui na barrigueira também eu deixo sempre um canivete bem compacto caso eu precisar ir fazer algum pequeno corte alguma coisa eu tenho ele coloco a lanterna aqui feito a mochila está quase montada já quase pronta a barraca ela está bem leve aqui sem as varetas então eu vou colocar ela de um lado e vou colocar o isolante térmico no outro assim fica bem distribuído o peso importante pessoal é a barraca ela é mais pesada que isolante térmico isso é fato então dentro da mochila você vai distribuindo o peso conforme a necessidade então se a barraca vai ficar de um lado coloca um pouquinho mais de peso no outro lado para acabar compensando e distribuindo bem o peso e assim fica montada a nossa mochila no treco da ferrovia do trigo eu levei um cantil que ele tem o caneco aqui junto e aqui no ladinho dele eu coloquei clorin que ia pegando água no caminho e ia purificando já ou você pode também levar um squeeze uma garrafinha mas aí para colocar a garrafinha eu teria que colocar aqui no suporte do lado da mochila como eu sempre ando de calça tática e cinto eu achei bem interessante levar o cantil não me prejudicou em nada além disso eu levo pendurada na frente da mochila uma bolsa para o kit filmagem e o tripé geralmente eu acabo levando na mão se eu não levo na mão eu prendo ele aqui atrás olha pessoal aqui na parte do bastão da caminhada ou fixo aqui junto com o isolante térmico aqui dentro eu tenho dois powerbanks a câmera aqui eu tenho bateria da câmera tenho aqui pilha e cabo para carregar no powerbanks se for necessário depois de montada a mochila vai ficar assim o kit filmagem eu levo aqui na frente coloco umas vezes aqui no braço ou no outro não me senti desconforto nenhum e ficou muito bom se você gostou deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos isso vai ser muito importante para a gente continuar crescendo aqui no youtube se você tem também alguma sugestão do vídeo ou também o que você achou desse vídeo deixe aqui nos comentários para nós interagir um grande abraço a todos e até a próxima